Quem mora aqui no Jardim Rio Grande, em Aparecida de Goiânia, que fica entre o Anel Viário e a BR-153, já não sabe mais o que fazer com essas quatro casas que foram construídas, mas elas nunca foram habitadas. E segundo os moradores, elas viraram esconderijo para bandidos. As quatro casas ficam aqui na Avenida Amazonas, aqui no Jardim Rio Grande. A gente pode ver aqui, André, que o mato toma conta aqui da porta das casas. Nesse caso aqui, essa aqui tem portão, por enquanto está tranquila. O problema maior está nessas casas que ficam mais aqui na ponta. Isso porque segundo os moradores criminosos, usuários de drogas, estão frequentando essas casas e deixando todo mundo com medo aqui na região. O senhor, vamos chegar aqui, esse morador aqui. O senhor mora aqui há quanto tempo na região? Trinta anos. O senhor mora há trinta anos, né? Agora, essas casas aqui estão abandonadas há mais ou menos quanto tempo? É de três a quatro anos que eles fizeram aqui. De três a quatro anos abandonadas? Começou a fazer aquela casa da minha casa, minha vida, começou a fazer, elas fizeram e ficou até hoje. Então, na verdade, construíram as casas, mas ninguém mora aqui? Ninguém mora, nunca morou ninguém. Aí, agora, o povo está com medo de morar aqui, pelo menos as pessoas que moram de aluguel aí, ó. Mas quem está frequentando essas casas? Ninguém sabe, é bandido, é? Esse portão que tinha aqui foi roubado, tinha um portão aqui de correr. Aqui, André, na entrada, cheio de mato, cheio de mato. Vamos entrando aqui para a gente ver. Além do... as janelas que tinham aqui também foram roubadas? Com certeza, carregou tudo. Aqui na frente também, janelas roubadas. Essas casas aqui viraram, segundo os moradores, esconderijo para bandidos. Já levaram algumas portas, janelas. Aqui, inclusive, um pedaço do mármore aqui nessa bancada também foi quebrado. Agora, olha aí, também as pias que tinham aqui, tudo foi levado? Tudo, tudo, tudo. E essas casas aqui do fundo é da gente, é do meu filho, né? Seu filho mora no fundo ali. É, mora no fundo, estava naquele muro ali, é nosso aí. Do lado de lá do muro, né? Do lado de lá do muro já é da gente. Então vocês querem saber, na verdade, quem são os donos? Os donos para vir tomar providência. Uma autoridade para vir, não pode deixar um lixo desse aqui, vindo com nós, não. À noite isso aqui virou mocó? Um cabaré. Essa casa foi invadida, o terreno, fizeram as casas. A caixa não aprova. Para mim, só sei dizer isso. Fizeram as casas, mas vocês não sabem o porquê que elas estão abandonadas. Abandonadas, porque não vendem, porque não vende, né? Porque caçar os compradores e vender essas casas. E há quase o quarteirão inteiro, né? É quatro casas, justamente são seis casas. Quatro aqui e duas lá em cima? Duas lá em cima. Vocês têm coragem de passar na porta dessas casas aqui à noite? Eu passo, mas é o jeito que eu venho, porque está meio cio aqui, eu venho, mas é dentado. Passa correndo. Já botou o celular, o revólver no mercado tomou o celular, já me tomaram o celular. O bandido esconde aqui para pegar quem está passando na rua? Com certeza, e aí, qualquer. Daqui para a igreja, amanhã para a igreja, os bandidos estão atacando, o pessoal vai para a igreja, e ele toma no celular, é dois na moto. Um desce, bota o revólver no seu carro e toma o que tiver. Tem uma sobrinha aí que faz coitadinha, só comprar celular e toma. Só com a moto, tomou moto, tomou dois, conta o celular já, uns três, não foi vindo. Uns três já, eu preciso ver, rapaz, como é que é a palhaçada. Nessa outra casa que fica do lado, o portão também já foi roubado. A gente pode ver aqui, André, que tem o local aqui, a canaleta, mas não tem mais o portão. O mato também, olha aqui, toma conta aqui desse local. A casa também cheia aqui, é de folhas secas. E a exemplo da outra casa, os bandidos e pessoas que frequentam aqui, já estão roubando, né? Janelas, portas, e a preocupação dos moradores é que essas casas abandonadas, elas se transformaram em abrigos para marginais e usuários de drogas aqui na região. Aqui nessa cozinha, por exemplo, já levaram aqui a pia que tinha aqui, ali fora já roubaram a janela que tinha aqui também, e ali fora dá para a gente ver o matagal que toma conta. Aqui, nesse outro lado aqui, olha aqui, a porta que tinha aqui, olha aqui, tem a dobradiça, a porta também foi roubada. Aqui, nesse banheiro, olha ali, a porta foi arrombada também. Que os moradores querem saber quem são os proprietários, e é uma missão para a Prefeitura aqui de Aparecida de Goiânia descobrir os proprietários e cobrar providências, ou para manter a limpeza, também colocar segurança e evitar que esses imóveis, na verdade, são quatro casas na parte de baixo e duas lá em cima, que seriam dos mesmos donos, e eles querem saber quem é o proprietário, quem são os proprietários, porque isso aqui virou esconderijo para bandido e também para usuários de drogas.